Hum, mas se um dia eu chegar, muito estranho Deixa essa água no corpo lembrar nosso banho Hum, mas se um dia eu chegar, muito louco Deixa essa noite saber que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nosso sonho Hum, minha cara pra quê? Tantos planos Se quero te amar e te amar, te amar muitos anos Hum, tantas vezes eu quis ficar solto Hum, como se fosse uma lua a brincar no seu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Hum, minha cara pra quê? Tantos planos Se quero te amar e te amar, te amar muitos anos Hum, tantas vezes eu quis ficar solto Como se fosse uma lua a brincar no seu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Hum, ninguém não vai não Ninguém não vai Ninguém não vai não Ninguém não vai não Meu raio, meu raio